Gente, começando mais um novo vídeo de Ghost of Tsushima apresentado por mim, eles conhecem, sejam muito bem-vindos para as vezes já que você deixa o like e que você perda o botão de inscrição para mais ver o detonado Bom, o fim do sofrimento é o nome da missão Os mongóis tentaram punir o templo, Kuxi, por ele resistir a invasão Nor e eu defendemos o templo, mas o outro ataque acaminha Nós precisamos garantir que o tempo Kuxi permaneça seguido, vamos lá? Nariô, você falou com os monjos? A determinação deles está na casa, mas tem os mongóis, assim como devem Ele está só, descobre o que ele quer antes O fantasma e o irmão do guardião Tenho uma mensagem para você Para, o fantasma e os monjos desafiaram a vontade do Kuxi Vendam-se e pouparemos este lugar Se recusar, arderão em fogo Nunca vamos nos render Então vão morrer Vamos lá Os monjos no fio não vão chegar ao abrigo Não posso O Buda, o Sutra do Abad Isso vai não é porque a vida dos monjos Não posso salvar ele sozinho Há séculos de aprendizado no templo Não vou deixar que queime Não vai deixar os monjos queimar Cumpra seu dever Então fute aqui Vou achar os monjos no Rio e fazer ele de novo O fim do sofrimento Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aposto que no final da missão Eu vou atacar o tempo Eu quero dormir Os monjos estão vindo Se é parte do Rio Vamos lá Vamos lá Ah Amor 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 Vamos lá Sacando aqui Oh 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 Vocês estão seguros amigos Nós O que está fazendo? O templo está desprotegido Templo são reconstruídos Vidas não Vamos proteger os monges na pagoda Vá na frente Ei vocês, venham conosco Voltando pelo tempo agora Como não tinha previsto Não, mas agora vai ter combate-se lá Como não tinha previsto E aí 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 Vamos lá 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 E aí É nóis, mano. O que vai fazer agora? É hora de entrar para o templo do céu. Ainda preciso transformar a mão para expulsar os invasores do nosso corpo. É sua. E meu tempo vai ser um forte e alto na morte. Encontre você. Vamos verificar a área do tempo. Meu irmão foi no meu guardião quando salvou este templo. Queria ter salvo a estátua. É o que ela nos ensinou. Salve o que puder, mas saiba que tudo se vai. Mesmo depois de quebrar, provou-te o valor. O fim do sofrimento, mano. Amulete da bravura. Amulete de defesa. Bando do verão límpido. Refrescante com uma brisa marinha no verão. Gente, obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.